Portugal, judeus e cristãos novos. Autoria, Ronaldo Gomlewski. O CIB lotado. Aplauso certo. O competente Ronaldo nos traz mais uma amostra de suas viagens. Vamos lá? Portugal, judeus e cristãos novos. Mais uma importante viagem que o jornalista Ronaldo Gomlewski fez em prol da comunidade judaica. Ronaldo Gomlewski, um líder da comunidade judaica, a quem merece todo o nosso aplauso. Depois do sucesso de judeus na Nigéria, ele nos traz de Portugal, judeus e Portugal. Esse pulo, por que esse pulo? O que te suscitou de ir até lá? Olha só, existe hoje uma onda, quase que uma tsunami, de volta de cristãos novos ao judaísmo. Na Nigéria também são cristãos novos, porque eles são oriundos do Oriente Médio, foram convertidos pelos padres da igreja anglicana, padres e pastores, e estão voltando ao judaísmo. Então foi a Nigéria que constatou essa história. E foi a Portugal tratar da questão da expulsão dos judeus, em 1496, pelo rei Dom Manuel Venturoso. E aí fiz um filme aí que vocês vão ver hoje. Espero que as pessoas gostem, porque tem muita informação interessante, e a mais importante delas eu vou revelar para você, porque você vai ver esse filme, não hoje, ou você vai ver um trecho dele, provavelmente depois que a gente já passou ele aqui. Pedro Álvares Cabral e Dom João VI são oriundos de famílias judias. Portanto, o Brasil é judaico, e você precisa saber disso. Ronaldo, Oliveira, Pereira, Coelho, são todos judeus descendentes? Não todos, mas muitos são. Oliveira, Coelho, Pereira, Silva, Soares, Pinto e muita gente com esses sobrenomes por aí. De repente, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Não, isso só o pai. Ele gostava muito dos judeus. É, o pai, mas a mãe Kubitschek não era. Sara, né? Não, a mãe. É, nem Sara Kubitschek era mulher, não a mãe. É, a mãe era assim, claro. Mas é isso, minha gente, vamos ficar por aqui, vamos ver esse filme, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tem uma próxima viagem, surpresa? Estou indo para Israel no dia 9 de novembro desse ano, para fazer mais um filme agora sobre os reis de Israel, Saúl, Salomão, Davi e Herodes, e também sobre os profetas, Samuel, Elias, Neemias e por aí afora. Vai ser interessante também. Sucesso hoje à noite e você é o sucesso. Obrigado, você que é. Um grande prazer falar contigo, um abraço para você. Obrigadão, Ronaldo. Para te ver. Jornalista, advogado, grande linha da comunidade judaica, estamos aqui presentes no CIB com Ronaldo Kubitsch e seu filme que é surpresa. Jesus estava no bolso, está vendo? O judeu entrava, tocava a parede, beijava, entrava com o pé direito, porque significa que entra com a benção de Hashem, mas estava tocando no bolso a mesusa, que ninguém via. Começar com esta cantora, que sempre está nos grandes eventos judaicos, como é que você vê um filme, esses judeus, você sabe das histórias todas, esses judeus que vieram de Portugal, Espanha, tiveram que trocar de novo por causa da Inquisição. Como é que você conhece alguém assim no Brasil? Olha, eu conheço, minha mãe falava que os Grimberg eram a família Monte Verde. É, Monte Verde. Então eu pessoalmente não conheço, mas já ouvi falar. E os shows, como é que estão indo? Estão bem, se Deus quiser, vamos vir algumas novidades por aí. E a Titia? Titia está ótima. Está na novela. Fez uma participação na Dona do Pedaço. Continua, não? Não sei se ainda está, mas... E agora ela foi convidada para fazer um filme, aos 93 anos, ó, de tirar o chapéu essa Berta Loran, viu? Eu ia falar, a Titia ia revelar, é Berta Loran. E o talento é nato da família, né? Eu acho que é, né, Fernando? Não sei. Mas acredito que sim. A minha mãe, meu pai, meus tios, meu avô, todo mundo. Um beijinho para me dar sorte. Você também é gente carioca. Com certeza eu sou gente carioca. Obrigada. Hélio Coifo, para quem é você, Ronaldo Gombléves? Ronaldo Gombléves é uma pessoa única na história da comunidade, porque não só ele foi presidente, como foi o presidente que mudou a cara da federação, há mais de 30 anos atrás. E daí para frente, manteve todo um estilo de eleições diretas, enfim, muitas coisas. O que eu acho importante também é dizer que ele é uma pessoa extremamente inteligente e corajosa com esses trabalhos que ele faz, que vão acima do que muitas pessoas imaginariam de fazer essas viagens para conhecer outras comunidades e trazer para cá. Mas é um filme tão importante que Ronaldo Gombléves nos presenteou. O editor desse filme, nosso querido Daniel Chinice, diretor do Gente Carioca. Quantas horas de edição? Olha, primeiro é um prazer trabalhar com o Ronaldo. O Ronaldo é uma pessoa muito legal, um profissional da melhor qualidade possível. A pesquisa é feita a fundo. É interessante porque é uma coisa verdadeira. Ele vai lá, ele não está falando o que ele ouviu, o que ele leu, o que ele viu. Ele está falando que ele foi no local e pesquisou. Pesquisa pessoas importantíssimas, tipo 16ª geração de Pedro Álvares Cabral, como tem isso, estou dando spoiler, mas é do filme, tá? Trabalhar com o Ronaldo é muito legal. Horas de edição, eu nem me lembro quantas foram. Foram praticamente umas quatro semanas de trabalho. É um trabalho agradável de se fazer, que você vai se envolvendo. E no final do filme, a impressão que eu tenho é que eu estava lá em Portugal filmando com ele. Quando, na verdade, não. Ele que foi lá, ele que filmou, ele que entrevistou, ele que captou os depoimentos, ele que fez tudo. Mas a gente se sente como se estivesse lá, porque é um filme realmente para você entrar dentro. É pura história, história verídica, pesquisada em loco. Ao você entender, todo Oliveira, Pereira, Coelho, são judeus? São cristãos novos, que eram judeus convertidos. O mais interessante que vocês vão ver no filme é que, como se mantinha a prática do judaísmo, a história de entrar com o pé direito, que é usada no mundo inteiro, ele explica. A história de bater na madeira três vezes, também é explicado no filme. Os nomes, além desses nomes derivados de frutas e de árvores e de flores, muitos outros nomes também estão provados lá, provados que são os que eles chamam os forçados, os anuncim, que são os forçados, que são os que foram forçados a largar, largar, entre aspas, a religião judaica e entrar na religião cristã. Eles faziam isso, mas eles tinham os truques dele que só vendo o filme a gente vai saber. Parabéns, Daniel. Mais uma faceta da sua carreira artística, como bom diretor que é. E vamos aos próximos. Mazel Tov. Muito obrigado e quem puder assista o filme que é maravilhoso. Mazel Tov, boa sorte. Ronaldo Guller, quem é para você? É um ativista de primeira grandeza. Eu, como vice-presidente desse clube, adoro quando o Ronaldo marca aqui as palestras dele. E a gente consegue encher com esse público porque ele sabe fazer o debate, conhece a matéria, tem viajado o mundo todo. E é só alegria. Quando ele vem, a gente consegue entender tudo que ele fala, os filmes, tudo. Eu só tenho a agradecer ao Ronaldo pelo que ele tem feito. Tomar, que tem parênteses em Portugal, que recentemente esteve lá. Como é que você vê esses judeus em Portugal? Maravilha. Inclusive, eu fico muito no Porto e frequento os museus. Estive no Museu do Porto. Até, às vezes, encontro, tenho um encontro com um russo da Mondávia, um músico, eu toco com ele. E o Porto, principalmente, é onde você encontra os restiços. Porque o Porto é antigo, né? É onde tem a maior referência dos judeus. Então, recentemente, tive. Minha filha está indo agora de onze. E minhas netas estão lá estudando e morando. Estou morando ali no centro da Cedofetas, na Rua da Torrinha. E fazendo um curso ali. E eu, provavelmente, estou indo no mês que vem viajar. E vocês estão convidados. Quando for, vai ao Porto. Eu estou lá na Torrinha, esperando por vocês. Espero que o meu amigo, que nós vamos fazer um trabalho no Veneza. E nesse meio tempo, daí pra lá, a gente vai até o Porto e você vai ser recebido por mim lá. Muito obrigado, Ronaldo. Já está falando. Olha o Ronaldo falando. Os judeus chegaram à região hoje conhecida como Portugal, junto com os fenícios, nos tempos do rei Salomão, há cerca de três mil anos. Conversar comigo, que é o presidente do Clube Cib, é um prazer. Porque é a segunda vez que se realiza esse evento aqui, né? A primeira foi judeus na Nigéria e agora de Portugal, né? Mensalmente nós temos uma programação que, vamos assim dizer, foca judeu no mundo inteiro. Atualmente, a gente tem procurado os judeus mais distantes, assuntos mais diferentes, mais específicos. No caso, hoje, nós estamos falando sobre os judeus cristão novos em Portugal. E, inclusive, posso anunciar, em dezembro, Hanukkah, nós teremos também, em Israel, reportagens sobre os reis, sobre os profetas, enfim. Isso é contínuo. É o nosso departamento cultural que promove esse tipo de atividade. O clube lotado. Você fica emocionado? É interessante. Lotado, hein? Um dia de semana. É importante porque representa, ainda dá uma esperança de que... Continuidade. A gente tem interesse na continuidade dos assuntos judaicos, da nossa história, das nossas tradições. Isso é muito importante. Bom, a esposa de Ronaldo, como é que é uma jornalista, uma editora de livros, pode... Você foi junto na viagem? Não, eu faço o background dele. Eu fico de back aqui fazendo os bastidores, né? Faço a parte de pesquisa e toda a agenda dele fora no exterior. É trabalhoso. Você acompanhou, ia mandando os vídeos ou não é assim que funciona? Você ia editando só no final, né? Não, eu faço toda a parte de decupagem, edição, uma parte complicada, uma parte assim mais trabalhosa, né? Carregando as pedras. Judeus na ingéria, qual deu mais trabalho? O anterior ou o atual? Não, todos os projetos são igualmente trabalhosos. Mas também, o que que acontece? Eles são muito interessantes. Então, a gente vai mergulhando e vai ficar tão entretido com o que está fazendo, com as descobertas, com o material que vem. Porque é um material que a gente não vê aqui, né? Os judeus da Nigéria, eu fiz uma pesquisa preliminar na internet para ver o que que já tinha, o que que está sendo feito a respeito dessa temática. Não tem nada, né? E mesmo essa parte de Portugal, com o viés que o Ronaldo dá, né? Que a gente está trazendo, que é um viés da parte dos cristãos novos e como a situação deles hoje em dia no mundo, né? Com Portugal oferecendo novamente cidadania e tudo, é diferente, não existe isso. E com relação a esse novo, essa nova luz que a gente está jogando nesse material de Portugal, que é a visão dos cristãos novos, né? E como eles estão retornando e esse material é de apoio a isso, né? Então, também é uma visão inédita, que não tem trabalho nem parecido com esse. Eu não vi nada. Sucesso para vocês sempre e até a próxima viagem. Se Deus quiser e eu espero vocês todos aqui com a gente de novo. Pois é, um sucesso. Se você não veio, vale a pena assistir. Deve projetar em outros lugares também. Ronaldo Gombleski merece todo o nosso respeito e é um líder da comunidade judaica. Palmas para o Ronaldo Gombleski.